E tem mais alegria pra garotado e imprudente, as brincadeiras e a diversão são lá no Parque do Povo. É o Brinca Prudente, que também tem o apoio do SBT Interior. Assunto pro repórter Rubens Nakato, que tá acompanhando tudo desde o comecinho, pelo barulho que tá tendo por aí, é uma animação que começou logo cedo, né Nakato? Bom dia! Oi Casa Grande, oi pra você, oi pra todo mundo. Olha, tá difícil de ouvir, mas vamos lá, viu? Criançada aqui tá se divertindo muito, não só eles, mas a gente também. Olha aqui, o Gilberto tá mostrando, olha só. O pessoal já começou a se dispersar porque a festa tá no finzinho, mas as crianças não querem sair daqui não, viu? Tem brincadeira de montão aqui, esse espaço reservado aqui, chamado Brincando na Rua. São várias atividades aí pras crianças. E não fica só nisso não, viu? Nesse evento de hoje, o Brinca Prudente, começou às 9 da manhã, teve já distribuição de sorvete, de algodão doce, de pipoca, enfim. Várias atividades, ações aí que a prefeitura organizou pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria aí com o apoio do SBT Interior, pra todo mundo se divertir nesse dia das crianças. Mas eu tô aqui, debaixo dessa tenda aqui, vou conversar. Vamos perguntar pro pessoal aqui, aproveitar do meu lado aqui. Como é que é seu nome? Edmilson Vieira. Edmilson, conta pra mim. O que você tá achando dessa festa aqui? Fantástico, Rodrigo. Eu tenho certeza, perdeu quem não veio, entendeu? Promete muito, ainda hoje à tarde, na Cidade da Criança. Com certeza. Muito bom. Pergunta, como é que é seu nome? Isadora Vieira de Sá. Isadora, o que você mais gostou aqui hoje? Eu gostei de tudo. Não tem nada que eu não gostei. É muito legal. De colégio, tudo. Valeu a pena? Valeu. E quer mais? Quero. Certo, é isso aí. Obrigado pela participação, viu gente? Tudo de bom pra vocês aí. Tá vendo, né? Aí, ó. Muito bom, que legal. O pessoal tá se divertindo mesmo. Olha, como eu disse, a festa tá no finzinho. A banda, inclusive, acabou de parar de tocar. Mas a festa continua à tarde, na Cidade da Criança. Enfim, tem muita atividade hoje ainda, nesse Dia das Crianças, aqui em Presidente Prudente. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Foi aí. Tenho certeza que você, inclusive, também se divertiu. Chegou cedinho acompanhando as primeiras movimentações. Você tá no meio da molecada, é sempre muito gostoso. Obrigado pela participação. Bom feriado pra você.